As tecnologias só vão facilitar com que mais pessoas possam se unir para realizar algo, principalmente nessa área de desenvolvimento de propriedade intelectual. Então, assim, num curto prazo que eu vejo que talvez dê para ocorrer, são sistemas similares ao que o Spotify, ou redes como o Spotify conseguiram criar, de juntar recursos, distribuir esses recursos e continuar pagando por eles. Isso foi uma solução que tem funcionado, que era algo que ninguém sabia como ia ser resolvido. Obviamente os autores do conteúdo, nesse caso os músicos, podem se queixar mais ou menos por ter um grande distribuidor apenas. Na verdade são mais distribuidores. Você tem outros players tentando também trabalhar aí, a Apple tentando e outros também. Mas vamos supor, mesmo que você tenha uma concentração de distribuidores, que também é normal, porque na tecnologia as pessoas tendem a usar um canal. Mas mesmo que você tenha uma concentração de 3, 4, 5, 6 distribuidores, o que parece ficar claro aí é que eles encontraram um modelo, hoje, a gente está falando hoje, nesse mundo tão cheio de mudanças constantes. Então o que parece ficar claro hoje aí é que uma solução para a distribuição de conteúdo educacional, onde o autor possa ser premiado por isso, passa por uma solução similar a essa. Como eu falei, eu não sou experto em conteúdo educacional, o que eu tenho acompanhado são as tecnologias de educação. E nessas tecnologias, pelo menos no Brasil, onde eu acompanho o mais próximo, todas essas startups que se dedicam a desenvolver tecnologia para educação, dá para ver claramente que tem uma boa parte delas trabalhando com conteúdo. Novos conteúdos, novos tipos de conteúdo, conteúdos que se adaptam mais ao aluno, à situação do aluno, ao momento do aluno, ou até onde o aluno está geograficamente, etc. Então, assim, isso é um pouco o que eu acho que vale a pena compartilhar nesse momento que a gente está com relação à distribuição do conteúdo.